Descubra a sua essência, a Ayurveda na fonte da sua saúde. Namastê, agora a gente vai falar um pouco sobre as últimas das constituições com dois fatores de preponderância mais sobressalentes, que vai ser a Kafa Vata. A gente acabou de falar sobre o Vata Kafa e como os atributos de Vata no geral preponderam ao longo do ano. Principalmente fazendo com que as sensações de seco sejam mais agressivas do que as sensações de úmido e que o calor seja bem-vindo. Agora a gente vai falar da constituição Kafa Vata e vai perceber que as condições de umidade e calor repentino são mais... frio com umidade e calor repentino são mais agressivas do que as pura e simplesmente condições de seco. Por exemplo, uma pessoa de constituição Kafa Vata, num clima quente e seco, sofre muito menos. Já uma pessoa de constituição Vata Kafa, nesse clima quente e seco, sofre relativamente mais, mas principalmente fica relativamente bem num clima morno e úmido. Quanto que uma pessoa de constituição Kafa Vata, que é o que a gente está falando agora, um clima que tem muita umidade, mesmo que seja muito quente ou muito frio, mas prioritariamente a sensação do inverno úmido, a segunda parte do inverno. E o início da primavera é o que mais dá alergia, o que mais dá rinite, sinusite, bronquite, todas as formas de excesso de umidade no sistema respiratório e também enjoo, empachamento, gestão lenta, como é no caso de excesso de umidade no estômago de muco. Então uma pessoa de constituição Kafa Vata, ela tem um apetite que tende mais para o lento, com de vez em quando dão mais animadas, mais aceleradas, do que exatamente um acelera e fica lento. Aqui muda principalmente o fator de preponderância. E essa imagem do Kafa Vata é uma imagem mais úmida. Se antes o foco era principalmente na parte seca, agora o foco ainda tem parte seca aqui, tem parte seca ali, mas principalmente as características que aparecem mais são de umidade. Tem muita umidade no sistema convivendo com partes secas, que também estão presentes. Mas elas já não aparecem tanto. Ela tem uma cor já, uma capacidade de manter tecido adiposo maior, daí a maior tolerância dele ao frio do que no caso anterior. E principalmente essa constituição, ela precisa comer coisas que secam ela. Coisas que esquentam e secam. Por exemplo, mostarda, gengibre, canela e cravo. Se antes o picante devia ser suave, agora o picante tem que ser mais forte e o principal atributo tem que ser de ressecar. Nessa constituição, um chá de capim-limão já é bastante útil, quanto que numa constituição vata-cafa, onde o atributo de seco prepondera, já não é tão útil. Mas principalmente tem que ser coisas que tragam o atributo de dinamismo, de calor. Então gengibre e cominho na vida dessa pessoa são fundamentais. Em maior quantidade é acrescentar de mostarda, aí já pode comer uma pimenta calabresa, já pode usar picantes fortes, principalmente picantes que tenham essa capacidade adstringente, secante, como a canela e o cravo. Um cardamomozinho já não tem tanto efeito, a não ser aquela parte da casca que é bem adstringente. Então essa pessoa, ela deve prioritariamente tomar muito cuidado com o inverno úmido, porque logo em seguida vem a primavera. E na constituição vata-cafa, tem que tomar muito cuidado com o período que é frio e seco, e principalmente onde tem muito vento. Se tiver quente e seco e muito vento, já tem que tomar muito cuidado, enquanto que para essa constituição um quente e seco ventando é excelente. Uma situação de Brasília para essa constituição é razoavelmente aceitável, enquanto que para outra é o terror. Então agora a gente vai ver como essas características aparecem de uma maneira da constituição cafavata em termos de Sato, Arades e Tamas. Que os aspectos psicológicos são muito mais válidos de serem avaliados a partir da perspectiva sutil das gunas de Sato, Arades e Tamas, do que exatamente da constituição do Ayurveda em termos de vata-pita e kafa. Bom, em termos de Sato, uma constituição cafavata tem a característica fundamental de pertencimento. Mas é de pertencimento no sentido onde nós somos o mesmo carne, nós somos o mesmo sangue, nós somos o mesmo espírito divino. É material, não é assim, nós comungamos com uma consciência cósmica pura e sublime. O atributo do denso é importante nesse discurso para a pessoa se sentir próxima. Então, por exemplo, os cafavatas mais característicos que eu tenho conhecimento são os vachinavas, que adoram dançar cantando e comer coisinhas que são super apetitosas e bem rechoxundinhas. Então, se tem um trend, um fio que caracteriza bem o cafavata mais sático, é o Hare Krishna, que usa muito laticínio e usa muito condimento e aquilo dali garante um certo poder de digestão. Se aquilo dali fica muito excessivo, em termos de laticínio e muita alimentação pesada, aquele Agni, aquela capacidade metabólica já não dá mais conta e passa para um estado ou rajásico ou tamásico. A gente vai ver mais adiante. Mas no estado sático, cafavata é primordialmente uma comunhão com o divino. Você se sente parte de um todo que te abraça. E agora, ela já não é mais tão universalista. Ele já é uma coisa mais próxima. Você já está nos braços de Virgem Maria. Se antes, no Vata Khafa, a entrega era por uma essência cuidadora, mais sutil, agora a imagem ficou mais densa e ficou mais no seio materno. Então, ficou uma coisa assim, mais Radei Krishna, uma conjugação muito mais fofinha e com os rostos assim, mais de ladinho e menos aquele negócio lânguido e pontiagudo. Mas não pontiagudo, mas assim, escorrido, espaguete que nem a do Vata Khafa. Bom, com aquele olharzinho assim. É um Vata Lânguido assim e o Khafa Vata é... Bom, então essa constituição é basicamente a generosidade no seu estado mais incrível. Porque o Vata permite dar e o Khafa quer dar. Então, enche de presente, adora dar por felicidade aos outros. Se a pessoa que recebeu o presente não gostou e não falou contigo, pode até se sentir sentido pelo aspecto da pessoa, assim, ter usado umas palavras que aquilo... Mas no final das contas é mais sático. Então, a pessoa pensa, bom, mas foi com o melhor dos corações que eu te dei. Então, está dado com toda a graça de Deus, do Divino, de Virgem Maria, o que quer que seja. E é uma pessoa que, além dessa generosidade, ela é uma capacidade muito grande de acolhimento. Pessoas novas que chegam, elas são imediatamente abraçadas e se sentem em casa. Que é uma conjugação do Khafa abraçando e se sentir em casa, que é do Vata. Essas são as características num estado mais sático, onde a alimentação é suavemente oleosa, mas principalmente mais para seca. A oleosidade está em coisas mais pesadas, como o leite e tal. Mas basicamente é uma alimentação reverencial, onde o principal da refeição foi aquela refeição de agradecimento que foi feito no início. E comungar daquele alimento que foi oferecido é o que é o mais importante do que exatamente comer o alimento em si. Num estado mais rajásico, isso muda um pouco mais a posição e esse Khafavata, ele fica um pouco mais agitado e fica muito mais possessivo. As coisas precisam ser da sua visão, do seu clã. Talvez essa daí seja um aspecto mais tribal. Fica um negócio ao mesmo tempo que é de um grupo, mas também de alguma maneira pertence a uma nação. Então, por exemplo, as treze tribos de Jerusalém é uma coisa bastante Khafavata. Está lá no meio do deserto, comendo laticínio, mas no meio do deserto. Então são tribos que fazem parte de uma nação, mas estão dentro de tribos. E aí já tem uma pessoa que manda, que merece ser seguida, e ela normalmente é mais matriarcal do que patriarcal. As tradições matriarcais condizem muito mais com Khafavata e, de alguma forma, com Vata do que a de Pita. No geral, Pita tem uma tendência a ser uma energia mais patriarcal, mais incisiva, mais penetrante. Então essas tradições, por exemplo, uma manada de elefantes é uma boa figuração mental de, ou uma, não sei qual é o coletivo de baleias, mas não é manada de baleias, orcas, é um bom coletivo de Khafavata. Está em movimento, o movimento é lento, mas é de acordo com a sabedoria da memória. Então são populações que vivem muito mais a partir do passado do que do futuro. Se antes no Vata Khafavata o futuro tinha predominância, agora no Khafavata a memória tem mais predominância. O conhecimento que é ancestral, dos ancestrais, pronto, essa é uma palavra ótima, dos ancestrais, e principalmente é representado na forma feminina, são características de dominação do Radias numa constituição Khafavata. Quando que na constituição sática apareciam mais os princípios, na modulação rajásica, isso já aparece mais a imagem daquilo dali como sendo objeto de adoração. Já tem um objeto aí, já não é mais tão um princípio, já não é tão mais um sentimento espiritual. Já passam a ser princípios que você precisa seguir. E os gestos são todos assim, mais suaves, mais calmos, com aquelas vestes mais pesadas. E também, quando chega num grau maior de ostentação, e aí no Radias já tem alguma ostentação, quando chega num grau maior de ostentação, passa a ser mais tamásico. Já passa a ser aquela coroa, que não é mais uma coroa pesada, aquela coroa que o Papa não consegue nem mais ficar com aquilo na cabeça. Serve pra botar dois minutos durante a coroação, porque é tanto peso, e é tanta matéria, que tem tantos símbolos de diferentes significados e tal, porque é muito simbólico por conta do vato. Mas é um simbólico denso. Então precisa ter um negócio denso pra botar esses sinais. Não é um sinal que você canta e pronto, tá resolvido. Então, nesse sentido, por exemplo, aqueles monastérios que fazem mandalas com coisas mais materiais, de desenhos e tal, que são coisas assim que você pega de areia, já é um cafavata num estado mais sático. Num estado mais tamásico, essa iconografia que no estado sático era sublime de princípios, depois passa a ser pra alguma coisa de figuras, de ancestrais e tal, depois passa a ser do fundador, o papel do criador, do pai, principalmente daquela pessoa que foi o grande criador. A palavra criador fica muito mais forte nessa tradição, porque envolve a noção do barro e modal barro. Essa conotação de Deus como criador a partir do barro é uma conotação muito cafavata, o que tem uma certa condizência com o povo judaico, nas condições que eles viviam e as tradições que eles seguiam. Então, se antes você cantava e no final você dançava, como era no vatakah, num estado mais sático, agora você dança primeiro e depois canta alguma coisa e tal. A música está como um pano de fundo. No estado tamásico, é um estado onde tem principalmente letargia, possessividade e obscuridão. Então, são as tradições mais obscuras, onde a reverência à mãe ficou uma reverência à noite, ao soturno, dark. Uma pessoa cafavata no estilo tamásico, ela fica absolutamente noturna, vira uma pessoa que é totalmente pálida, e principalmente azulada e completamente gorda e lenta, num estado depressivo de ficar estuporado na cama, no máximo conversando ou escrevendo, fazendo algum grau de movimento, mas esse grau de movimento é muito pequeno. E ela passa a se destruir de uma maneira que ela dificilmente destrói os outros, a não ser por uma grande chantagem emocional. Você tem que vir me visitar, meu filho, minha neta, não sei o quê. É um grau de coação, principalmente sentimental, e à distância, por telefone. Então, essa constituição cafavata, no estado tamásico, ela dificilmente vai infringir destruição diretamente sobre os outros. ela vai mais maquinar e fazer isso de uma maneira sutil, porque é sutil, é vata. Vai fazer essa coação emocional, o kafa, de uma maneira sutil, para as pessoas se sentirem presas, como uma aranha. Aranha é um ótimo exemplo de um cafavata no estado tamásico, que fica parado esperando alguém cair na rede. Na hora que cai a rede, movimenta, pica, faz o casulo, e depois digere devagar. Tá bom? Então, esse foi cafavata em Satorades e Tamas. Jai Gurudev. Descubra sua essência e viva com saúde. Sessões por Skype também disponíveis para você.